Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vou falar pra você qual o curso mais caro que eu contratei de inglês e o mais barato. Se você tá aí pesquisando o preço, você não pode perder o episódio de hoje a partir de agora. Bom, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou o Neto Simões, maior xereta de cursos online de inglês aqui no YouTube. Então se você não me conhece ainda, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e vê os meus reviews dos outros vídeos. Eu já analisei aqui, já passou aqui. Famosos como Ravi Carneiro, Mairo Vergara, Karina Fragoso, Lilian Bittencourt, WiseUp, Open English, English Live and more. Então assim, toda semana eu trago aqui alguns reviews e muita gente interage comigo no WhatsApp. Você que não sabe, eu deixo meu WhatsApp no link da descrição que você vem falar comigo. E muita gente tem dúvidas sobre os valores de investimento, qual que vale a pena, qual que não vai. Então eu reuni aqueles que eu já utilizei pra trazer organizada essa informação pra você. Então pessoal, só pra dar um disclaimer aqui, o que eu vou fazer hoje pra organizar aqui o conteúdo pra vocês? Eu vou colocar de um lado as escolas com aulas interativas, os cursos que você pode fazer aula particular com o professor, que eu sei que muitos de vocês preferem assim. E do outro lado eu vou colocar os cursos com as aulas gravadas, aquela que não tem aulas interativas, mas que serve pra você ganhar vocabulário primeiro, tem gente que prefere. Então fica a critério de cada um. Eu já dei minha opinião e pra você que não sabe minha opinião, eu sempre falo o seguinte, quem é básico e quem é intermediário e inseguro vai pras aulas gravadas. Por quê? Porque você pode pausar, voltar, estudar com mais atenção, etc. Ao passo que se você não tem vocabulário ainda, se você ir pra uma aula ao vivo com nativos, você pode sofrer um pouquinho. Pode às vezes ser que você nem consiga participar. Então essa é a minha opinião, mas fica a critério de cada um. Então vamos lá, com aulas ao vivo, aulas que você pode fazer com professores nativos. Eu avaliei aqui no canal até hoje duas plataformas com essa proposta, que são as mais conhecidas, a Open English e a English Live. E quais são os valores dela que eu consegui contratar? Às vezes você consegue ter um acesso mais barato, enfim, sabe de alguém que tá pagando menos, eu vou relatar o que eu paguei. A Open English, o contrato anual ficou em 12 vezes de 295 reais. Ou seja, um investimento no ano de 3.540 reais por um ano com as aulas com professores nativos. Logo em seguida veio a English Live. Ela, eu contratei um pacote de 12 vezes de 188 reais, que deu um total de 2.256 no ano. Então, colocar aqui na TAN, coloca aqui a Open English e a English Live, a diferença dos valores, essas têm aulas interativas. Quais que têm aulas gravadas? Vamos lá, eu contratei o Rave Carneiro para fazer um review, né? Eu contratei o curso dele, que chama Fluency Academy. E o curso dele, à vista, sairia em 1997. Porém, eu fiz em 12 vezes de 194,55, que dá um total de 2.334,72. O Mayro Vergara é o mesmíssimo valor. Então, pode colocar aqui, Natan, pode colocar aqui para a galera ver. Rave Carneiro e Mayro Vergara, à vista, 1.997 reais. Mas, se você comprar no primeiro dia, que eles dão um desconto lá de 1.000 reais, depois isso aí é um pouquinho mais caro. Você pode fazer em 12 vezes no cartão de 194,56. Informações importantes sobre Mayro e Rave. O Rave dá dois anos de acesso à plataforma. O Mayro dá cinco anos de acesso à plataforma. Porém, porém, nesse período, você não pega as atualizações. Então, que nem o Mayro, agora está no 5.0. A turma do Mayro 4.0 não pega as atualizações do Mayro 5.0, pelo que eu entendi. Se eu estiver errado, podem ficar à vontade para me corrigir nos comentários. Outro curso que eu assinei, Invest Yourself, da teacher Lilian Bittencourt. Eu já fiz o review aqui, vou deixar o link na descrição, você pode ver o review completo da plataforma dela. O curso era em torno de, eu não lembro o valor à vista, porque eu fiz parcelado. Era em torno de 1.600, mas se você for fazer parcelado, dá 12 vezes de 175 reais, que dá um total de 2.100 reais e 96 centavos. Qual que é o diferencial e é importante destacar? Ela devia, na verdade, estar no grupo lá da Open English English Live. Porque você tem nesse valor aqui, na condição que eu peguei, eu peguei 10 aulas ao vivo com 30 minutos com professores. Então, um ótimo custo-benefício, ótimo custo-benefício, porque aula de 30 minutos, você pode colocar aí que tem um valor ali investido. 10 aulas de 30 minutos, a depender do professor particular, você tem ali um benefício de uns 300 a 500 reais, dependendo do professor. Então, saiu 2.100 reais. English in Brazil, da Karina Fragoso. O English in Brazil saiu 12 vezes de 155,59 no cartão, somando 1.867,08. Ok? Vamos lá. Karina e Lilian, English in Brazil e English Yourself, também dão 2 anos de acesso à plataforma. Então, para você contratar esses cursos, você tem que ter este valor, esse saldo disponível no seu cartão. O valor da totalidade aqui. R$1.997,00 no caso do Rav e do Mairo, R$1.650,00 no caso da English Yourself e R$1.600,00 no caso da Karina Fragoso, do English in Brazil. Ok? Mesmo que você vai fazer o parcelamento, você tem que ter a totalidade. Se você for parcelar, aí você tem que ter com o valor com juros. Vocês viram que tem juros aí na contratação desses cursos. Agora, a WhysApp Online. A WhysApp Online, ela custa 12 vezes de R$85,00. R$1.020,00 assinatura anual. Então, esse acesso por um ano. Ah, Neto, mas depois eu tenho que assinar novamente? Tem. Mas qual que é a diferença aqui? Ponto bom e ponto ruim. Você vai ter que assinar de novo para você ter acesso. Mas o ponto bom é que durante esses 12 meses, todas as atualizações que você tiver, vão estar inclusas para você. Então, diferente lá que nos outros, pelo que entende, você não tem acesso às atualizações, na WhysApp você tem. Com todos os módulos novos que entrar, você tem acesso. Ok? Então, 12 vezes de R$85,00 dá R$1.020,00 por mês no cartão. Outra vantagem, você não precisa ter os R$1.020,00 no cartão. Se você tiver só os R$85,00, ele vai debitar todo mês R$85,00. Se não tiver o saldo total, ele debita mês a mês. E a Babel, que foi uma das primeiras que eu assinei para fazer aqui o review para vocês, ela você tem a possibilidade de contratar trimestral, semestral e anual. Babel, pessoal, é um custo muito inferior a todos esses. É muito simples. É tipo um duolingo, cara. É tipo um duolingo. Nada desmerecendo, mas ele tem bem menos recursos do que essas plataformas que a gente está falando. Por isso, o valor é extremamente acessível. Se você fizer o plano trimestral, você vai pagar uma média de R$19,90 por mês. Ele cobra os três meses de uma vez só. Se você fizer semestral, vai ser R$15,90 vezes seis. Vamos fazer as contas aqui, que fica mais fácil? Então, vamos lá. Passar o valor correto para vocês. R$19,90 vezes três, você vai pagar R$59,70 para ter acesso a três meses de Babel. Se você fizer seis meses, R$15,90 vezes seis, você vai pagar R$95,40 por seis meses. E se você fizer anual, R$14,90 vezes 12, você vai pagar R$178,80. Vai ser sua média de R$14,90 por mês. Você contrata o ano todo. Então, esses são os cursos desde o mais caro até o mais barato. Neto, qual que você me recomendar? Depende das suas características. Já falei isso em alguns vídeos meus. Se você quer ter aula com professores, talvez eu ache que o English Yourself está o melhor custo-benefício aqui. Da Karina, ela deu um benefício de você ter algumas aulas no Cambly durante 15 minutos. Mas eu acho pouco 15 minutos. Mas é um benefício. Mas se você é muito básico, intermediário, não pague por um recurso que você não vai utilizar, que são as aulas com nativos. Você não vai conseguir falar com ele. E aí pega uma plataforma que tem as aulas gravadas na minha visão. Acho que isso é o melhor caminho. A WiseUp tem um excelente custo-benefício. Se você optar pela WiseUp online, usa o meu link que está na descrição. Me manda o print lá no WhatsApp que eu libero o seu bônus surpresa. Fechou? Então é isso. Espero que tenha ficado organizado. Deixe seu like. Coloca aqui quais os outros cursos que você quer ver no canal para eu gravar os reviews. E até o próximo episódio, galera. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí